Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo nesse domingão ensolarado aí, vou pedir pra você chegar no like, vou pedir pra você se inscrever caso ainda não seja inscrito aqui na TV Alve Verde e vamos lá, falar de duas coisas aqui rapidinho, a primeira uma notícia de mercado da bola aí, de reformulação de elenco do Palmeiras e a segunda algumas mudanças no canal pra esse mês, beleza? Então vamos lá, primeiro ponto, hoje começa a Copa do Mundo, Copa do Mundo um evento que eu particularmente gosto bastante, eu acho legal demais de assistir, sei que tem gente que não gosta, sei que tem gente que não gosta da seleção, sei de uma série de coisas, mas eu acho que a Copa pelo menos, na pior das hipóteses, ela é mais um mês de futebol pra gente assistir e não ficar tão refém do Palmeiras, não ficar tão órfão aí da ausência de jogos, então a pausa do futebol brasileiro, ela vai ser um pouco atenuada pela Copa do Mundo, e a gente aqui vai fazer conteúdo pra Copa, a gente vai cobrir jogos aí do Brasil, de outras das principais seleções, a gente vai falar bastante sobre isso nas lives, em pós-jogo e tudo mais, então se você gosta aí da Copa, se você quer acompanhar as notícias, as análises e tudo mais, aqui vai ter vídeo, vai ter live, vai ter tudo, beleza? Então a gente convida vocês aí a participarem conosco, tá? E lembrando que Copa do Mundo aqui é no futebol, cara, Copa do Mundo, mercado da bola, tudo mais, é só escanear o QR Code que tá aqui na tela, que você vai baixar o melhor aplicativo de futebol pro seu celular, tá? Notícias do Brasil, de todas as outras seleções, notícias de mercado do futebol brasileiro, baixa o Unfutebol, que é sucesso, beleza? É de graça, tá? E você vai ajudar demais também a TV Alviverde, ó, escaneia o QR Code ou clica aqui no link da descrição, baixa o Unfutebol, beleza? Bom, e aí já falamos, né, aqui sobre a Copa do Mundo, a gente vai fazer a cobertura, análise e tudo mais completo aqui, e agora voltando pra notícias de mercado da bola, um jogador pediu pra sair do Palmeiras, né, e esse jogador é o Kusevich, cansou do banco de reservas, quer ser negociado, não quer mais ficar por aqui amargurando a temporada praticamente inteira como reserva jogando quando há alguma exceção. Porque, bom, Murilo e Gomes são os titulares, não tem nem cabimento pedir Kusevich na titularidade, e o reserva imediato nesse momento é o Luan, que até pouco tempo atrás era o titular, então tem coerência, isso que o Abel pensa, muitos falam, ah, mas o Kusevich é melhor, cara. Ele é um bom zagueiro pra ser reserva, na minha opinião, na minha opinião ele não é melhor que o Luan, ele não tem uma série de bola mais qualificada, ele nunca foi titular com outro treinador, teve um tempo que ele jogou mais na temporada, se eu não me engano, 2021, 2022, não lembro, 2020 ou 2021, não lembro exatamente, a temporada que ele teve uma sequência um pouco maior, e o pessoal começou a chiar, ah, o Kusevich não dá também, pelo amor de Deus. Então, cara, eu acho que ele é um bom zagueiro, ele poderia estar no elenco do Palmeiras, mas seria um eterno reserva, não seria titular, jogaria pouco, e além disso prenderia uma vaga de estrangeiro, que é o que acontece hoje, o Kusevich acaba prendendo uma vaga de outro jogador que a gente poderia ter, que poderia ser um titular ou que poderia ser um reserva imediato, coisa que ele não é. Então é besteira pros dois lados, tanto que o Kusevich continuar aqui, sendo que ele quer jogar pro Palmeiras, tê-lo aqui também, sabendo que ele não vai contribuir muito durante a temporada. Mas é um bom zagueiro, é um jogador que eu gosto, assim, nessa temporada passada, sempre que ele entrou, de fato, ele entrou muito bem, aí não tem o que dizer, né. Mas é isso, bom, baixem o futebol aqui na descrição, acompanhem a Copa do Mundo aqui com a gente, vamos torcer, vamos curtir, vamos falar de futebol, e vamos reduzir um pouco a saudade do Palmeiras e o canal também não vai ficar parado. Beleza, rapaziada? Um abraço pra todo mundo, bom domingo, bom início de semana, tamo junto, um abraço, até a próxima e fui!